Música Salve galera, to com o Clash Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês como que faz, tá? Tô vendo muitos comentários aí, dúvidas nas lives também, tá? Como que faz para conseguir este cabo de alumínio aí E eu vou trazer aqui galera, uma dica incrível para você conseguir bastante dessas mangueirinhas de borracha, certo? Então já deixa o likezão aí para fortalecer de início de vídeo que ajuda demais aí o canal, ele crescer, tá bom? Essa daqui ó, fio de alumínio galera, a gente vai conseguir bastante no bunker, tá? Abrindo caixa verde, amarela, vermelha, farmando no bunker, baú, entendeu? Lá na fazendinha, esses locais assim, a gente tá encontrando bastante isso daqui ó Ó, já tá até bem, ó, pode ser derretido para fazer barras Hoje em dia você encontra em casa matas, tá vendo? É muito fácil galera, encontrar no bunker lá, tá? Tava precisando, eu fui lá, invadiu o segundo, terceiro andar ali, abri as caixas Já era, já, 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 já pegou ali bastante, tá? Esse aqui é bem simples, esse aqui que é um pouquinho mais difícil, tá? Eu vou mostrar para vocês aí, é lá no laboratório, eu vou mostrar uma estratégia bem legal aqui Deixa só, acho que tá lotado aqui É, tá lotado, beleza? Olha o tanto que tem aqui ó Beleza, conta então, é, ele não, é, aqui ainda tem espaço, tá? Então ele vai vir para cá, ó Tem 192 mangueirinhas de borracha, tá? 192, galera, conta aí ó 192, beleza? Vamos lá agora, deixa eu ver aqui se tem as expedições É que nas expedições também a gente ganha algumas coisinhas, tá? Eu já concluí tudo Ó, e tem a recompensa diária também, tá? Ó, eu ganho dois fios de alumínio aqui Ganho também duas mangueirinhas de borracha e esse por dia, né? Fora as outras premiações aqui, ó Conforme você vai evoluindo aí, galera Você vai recebendo aí os prêmios, tá vendo? Olha aí, ó Ó a caixa diária, recebeu mais duas aqui, ó Quando eu pegar essa daqui, tá vendo? Olha essa outra, vou ganhar mais duas Aí vai somando tudo, ele tem um outro mapa, se liga Aqui eu já tô, olha o tanto de recompensa que eu tô recebendo por dia, galera 8 dessas daqui de fios de alumínio, ó Beleza, é importante você ter... 12 por dia É importante você tá evoluindo isso aqui, viu? Tá? Os mapas aí É, foca nisso daí Vamos sair agora do mapa Beleza, galera? E a dica principal aqui, ó O laboratório Eu já limpei ele todinho na live de ontem, tá? Eu nem recolhi os baús aqui Eu deixei pra coletar Esses baús aqui depois, né? Que eu tava utilizando a brutalizadora E se liga A melhor forma é quando acontece isso Você vai passar essa primeira sala, né? A segunda sala Se você tiver sorte Ele já vai aparecer um baú aqui, tá vendo? Ou senão você vai andando aí o laboratório Pode ter baú aqui Pode ter baú aqui Você vai procurando o primeiro baú Beleza? O primeiro baú ali E não abre ele Deixa aqui Se vier aqui na frente Melhor ainda, tá? Ele vai funcionar em qualquer área Aqui do laboratório Onde tiver baú, galera Ó A gente vai... Aqui você... Rapaz Ainda bem que o meu veio Bem ali na frente Tá vendo? Ó O próximo baú Ele ia vir aqui, ó Funciona em qualquer um desses aqui, tá? Só que o primeiro baúzinho ali Ele vai ser mais Depois de você estar concluindo Dessa forma aqui Você não precisa fazer o setor A1 completo O A2 O B1 e B2, tá? Vamos abrir o baú agora Que eu vou explicar e mostrar pra vocês, ó Beleza? Então a gente fez aí A abertura do baú E pode ver, galera A mangueirinha de borracha Onde E... Ela apareceu E aqui tá dizendo também A gente consegue nas expedições No assitamento Laboratório E na central de transportes Isso daqui é a mangueirinha, né? Certo? O que a gente vai fazer aqui agora, galera? Não precisa pegar o item, tá? Só precisa abrir o baú, tá bom? A gente vai fechar o jogo agora completamente E realizar aí a colagem de pasta Ou pra quem joga no iPhone E pode desinstalar E instalar o seu jogo, tá bom? Eu vou realizar esse procedimento aqui E já volto com vocês aí Enquanto isso Vai deixando o seu like aí Pra fortalecer, tá bom? Prontinho Quando a gente realiza a colagem de pasta O jogo ele volta no tempo, né? Quando você desinstala o seu jogo Instala de novo Ele volta no tempo Tudo que a gente fez aqui, ó Por exemplo Eu entrei aqui Ele não salvou Ele não tá salvo o jogo aqui, ó Ele só vai salvar Na hora que eu sair do mapa Entrar no mapa aí Entendeu? Ele vai fazer aí O salvamento, ó Pode ver O baú ele tá fechado A gente vai abrir ele de novo, tá? Vamos abrir o baú de novo aí, galera Ó, então apareceu de novo A mesma premiação Você vai ficar repetindo Esse processo Até parar Parar de vir as mangueirinhas aí, tá? Quando só vier isso daqui Já era O bug ele é muito bom, tá? Não dá pra você fazer isso no hotel Na fazenda, né? Na rodovia e tudo mais Porém, ele tem um limite De cada dois dias Você pode estar fazendo isso aqui A cada dois dias, beleza? Mas olha aí, ó Se você conseguir pegar o baú aqui, ó Olha o tanto de armas Que você vai, é... É... No caso aí Economizar, né? Você vai passar aqui Matou o zumbi aqui Pronto Faz um autosave ali, né, galera? E fica fazendo aí Vamos lá de novo, então Eu vou ficar repetindo esse processo, tá? A gente já sabe como é que faz, né? Fecha o jogo completamente E alisa a colagem de pasta aí Ou desinstala E instala o seu jogo Vou ficar fazendo até parar É... De virar a mangueirinha de borracha E a gente vai lá na caixa de assentamento Ver como é que tá E olha aí, galera Parou! Certo? Então a gente abriu aí Acho que foi cinco vezes aqui, tá? É... Que eu abri a caixa E agora ela parou De vir aí as mangueirinhas de borracha, né? É... Vamos então agora lá no assentamento, galera Pra gente ver aí A quantidade de mangueirinhas Que foram pra lá, tá bom? Beleza? E, mano, já deixa o likezão aí Pra fortalecer Que ajuda demais, tá bom? Vamos voltar lá agora no assentamento Se lotou Vai vir pra mensagem, né? Vamos ver Agora voltando aqui para o assentamento Gostaria de mandar um salve aí Para o Alessandro Faria E o Fábio Santos Beleza? Membro parceiro aí Do canal, galera Olha aí o sucesso Tamo junto, hein? Certo? E olha aí, galera Então foi 207, tá? Deixou quantos que a gente tinha? 192? Deixa eu ver aqui Beleza? Então foi o total É de 15, né, mano? Foi 15 aí que a gente conseguiu Mangueirinha de borracha aí Tá bom? Então olha aí, galera Invadindo o laboratório Uma vez A gente já conseguiu três Ali em cada um dos baúzinhos Dessa maneira que a gente fez aí A gente conseguiu É antecipar aí Você viu todos aí E olha o tanto de mangueirinha Que a gente já conseguiu aí também, tá? Deixa eu ver se eu abri já a caixa do bunker Tá? Porque tem a dúvida da outra ali Mas vocês viram ali Que é só conseguir lá, né? Deixa eu ver se eu tô com uma caixa aberta É, no bunker eu já abri as caixas aqui, tá? É, na live eu já peguei as mangueirinhas Que estavam aqui Vamos ver se na caixa vermelha vem, tá? E galera Se você assistiu até aqui No final do vídeo Verifica se tá aparecendo aí Pra você Próximo dos comentários aí Onde você deixa o seu like É a opção de hype, beleza? Essa opção é a função beta Que tá no YouTube aí agora, beleza? Você pode tá utilizando Três vezes aí O hype por semana Gratuitamente Começou ele, está na segunda-feira Então já verifica aí Se já tá disponível para você, beleza? Se caso ele não aparecer, galera É importante que você deixe o seu like Pois assim, quando você deixa o seu like Essa opção, esse botão Ele funciona, né? Ele vai começar a aparecer aí Para você aí, tá bom? E a palavra-chave aí, galera Pra quem assistiu Até o final do vídeo aí Ou fixar no seu comentário Vai ser essa daqui, ó Vou até mostrar aqui o nome certinho Tá vendo, ó? Cabo de alumínio Last Day Tá, galera? Comenta aí Cabo de alumínio Last Day O primeiro que comentar aí Eu vou fixar o seu comentário no vídeo Beleza? Responder e entregar aí um coração Os demais também Que foram Foram respondendo Comentando aí Eu também vou fazendo isso daí, tá? Só que não vai dar pra fixar o comentário Mas eu vou responder E entregar o coração também, tá? Então ali Fios de alumínio A gente conseguiu seis somente aqui, tá? Fora as outras caixas também vem Fora nos baús do bunker, tá? Os outros andares aí A gente também consegue Fora os outros mapas também Que a gente consegue Este recurso aí, tá bom? Cara, se ficou com alguma dúvida aí Deixe nos comentários aí Que eu vou responder, tá bom? Tamo junto Um grande abraço E não vai embora com o like não Deixa o like aí, beleza? Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti